O que é a morte do meu irmão? Eles ainda vivem juntos na mesma casa, mas são praticamente dois estranhos. Tem umas dores que unem, outras que separam. Eu não sei se é certo ou errado o que o meu pai fez, é muito difícil julgar, é muito delicado. A minha mãe até hoje, ela vive à base de remédios. Eu acho que ela quer ficar anestesiada para sempre. Bom, ela acha que o que o meu pai fez foi o maior absurdo do mundo, mas a grande verdade é que com a morte do meu irmão a gente ficou livre. Eu me sinto muito culpada por sentir isso, por pensar desse jeito, mas a nossa vida era um inferno. O meu irmão, ele nunca ia ser uma pessoa normal, sabe? Ele nunca ia poder amar, ele nunca ia poder odiar, querer qualquer coisa normal, tipo tomar um sorvete de chocolate. Ele não sabia isso, ele não conhecia. Ele estava condenado a viver daquele jeito. A única coisa que ele fazia era chorar. Ele chorava, 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 chorava o tempo todo. Ele também não sabia explicar o que ele estava sentindo, por que ele estava chorando. Os médicos, eles diziam que doía, sabe? Que doía muito. Coitado do meu pai, cara, não deve ter sido nada fácil. Ele desligou os aparelhos, né? Os aparelhos que faziam o meu irmão viver. O meu pai. Eu acho que ele não aguentou tudo aquilo. Era muito sofrimento. Era o meu irmão sofrendo. A gente sofrendo. Como que a gente sabe se isso é certo ou errado? Não sabe, né? E a gente tem que seguir. Seguir em frente, é só isso. Só que, na verdade, nenhum de nós conseguiu. Eu preciso me libertar disso. Sabe? Eu preciso seguir em frente.